Terra firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra firma, seu site, vou pedir primeiro lugar para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir fazer parte da comunidade Terra Firmeza, é de graça, ajuda aí, vamos botar uma plaquinha aqui de mil inscritos, estamos começando, já temos um ano de canal, aí 500 vídeos! E hoje, no Você Sabia, da série Performance, eu vou falar da Divine, Divine, onde que eu já vi a Divine? Muita gente talvez conheça a Divine por referências a ela, e talvez não conheça a obra da Divine, A Divine é uma drag queen, muito famosa, principalmente dos anos 70 e 80, ela inovou o mundo das drag queens, na verdade o nome dela é ele, entender que ele era cisgênero, na verdade ele era uma drag queen, ele não era transexual, tá? O nome dele era Harris Glenn Misty, ele nasceu em 19 de outubro de 1945, em Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, ele estaria fazendo 66 anos nesse mês de outubro, né? Nessa semana que eu tô gravando aqui, hoje é dia acho que 23, é 23, que eu sempre gravo de sábado, por isso tem um monte de vídeo com o cenário e a roupa repetida, que eu gravo 5, 6 vídeos de sábado aí. Na casa da mamãe, eu comi a feijoada, hoje tá o negócio, tá louco aqui, tá lento o sistema. E o que que a Divine é maravilhosa, assim? Deixa eu falar das referências dela, pra você se situar de onde vem a Divine, e aí a gente chegar na obra dela em si. A Divine, ela é uma drag queen que ficou muito famosa por um filme especial chamado Pink Flamingo, tá? Que é um filme bagaceira, assim. Mas, na cultura pop, em grande escala, a Divine é quem esperou a Úrsula, da Pequena Sereia. Procura aí a Divine depois, como que ela é, o visual dela, e você vai ver, principalmente no que ela tá com o cabelo platinado, né? Aquele loiro platinado, assim, pra cima, e tem a foto de onde eles fizeram a Úrsula baseada na Divine. E a Divine era uma personagem muito louca, assim. E ela é a mãe do Hairspray. Muita gente conhece o Hairspray pela refilmagem com o John Travolta. O John Travolta fez o papel da Divine. O filme original, que é do John Walter, quem faz aquela mãe é a Divine. Aliás, a Divine morreu três semanas depois que esse filme foi lançado, que foi a obra que meio que marcou a Divine como uma excelente atriz. Como um excelente ator, né? Também. Porque ele chegou a fazer papéis, o Hairspray, ele chegou a fazer papéis masculinos. Ele fez um mafioso num filme, que ele era um mafioso gay, assim, que foi muito bem. E ele, quando ele dava as entrevistas, na maioria das entrevistas, ele ia de Harris Glenn. Ele ia de terno, cabelinho branco, curtinho e tal. Pra as pessoas entenderem que ele tinha a personagem da Divine e ele era outra pessoa. Então, o que que acontece? O Harris, ele já começou com uma série de problemas quando jovem, porque ele era muito feminino, tá? Ele era muito feminado. Tanto que a mãe dele o levou no médico aos 10 anos de idade pra ver se tava tudo bem com ele. E o médico falou, ó, não tem jeito, ele é muito feminino. Ele vai ter problema com isso. Você tem que entender que nós estamos falando isso aí de 1955, se ele tinha 10 anos, onde o preconceito era muito grande com a comunidade LGBT. Então, e ele sempre teve sobrepeso. Então, um documentário muito legal que o Felipe me indicou pra pesquisar sobre a Divine, de onde eu tirei aqui a pesquisa, o Felipe me ajudou com bastante material. E é interessante, quando eu comecei a fazer a série performance, o Felipe falou assim, pô, você podia fazer da Divine, indicando, porque aí o que que aconteceu? A Divine, ela foi mudando de ramo, né? E no final dos anos 80, ela lançou um monte, ela tem música, então ela chegou no Top of the Pops, por exemplo. A música dela é legal, tá? Eu, por exemplo, gosto desse estilo de música. Mas é aquela dance music do finalzinho, do comecinho dos anos 80, né? Com uma dance music. Aí é que tá. Um lance legal na obra dela é que, na verdade, ela tá na época da disco. Mas a disco dela já vai ter elemento de dance music. Que tipo de música que é? É aquela batidona, né? Com letras um pouco ousadas, né? Fala do universo LGBTQI+. Só que assim, é aquele típico lançamento de final dos anos 70, começo dos anos 80, de ator famoso, que não cantava tão bem. E aí tem muito assim, aquele refrãozão que fica repetindo, e a pessoa fala os negócios, a voz já tá meio modulada, assim. Então você... Não é muito cantar, né? Mas é fazer música, é uma música que é gostosa de ouvir, assim. Ela chegou a ter música na parada e tal. Mas não tem nenhuma música, assim, que ficou muito, 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 muito famosa. O que que marcou a obra da Dwyer? Então, vamos voltar lá. O Harris Glenn, quando ele era jovem, então ele tinha problema de sobrepeso. Uma outra coisa muito louca é que ele foi uma das... Ele foi a maior drag queen, considerado pela revista People. E ele era... Ele tinha sobrepeso, ele era um cara muito grandão, assim. Quando ele chegou já no auge com a Divine, aí ele deixou mesmo, bem gordão, assim. E usando vestido agarrado. Mas vamos entender. Então ele tinha esses problemas de sofrer muito bullying, né? Em função do jeito dele. E principalmente também em função do peso. Então imagina o cara sendo gordinho ou gordão, né? E tendo sobrepeso. Tanto que a mãe dele sempre o apoiou e entendeu isso. Uma das coisas que a mãe dele fez pra ele foi... Ela falou, ó, faz um curso de cabeleireiro e maquiador. Imagina isso. Nós estamos falando no meio dos anos 50, tá? Pro finalzinho dos anos 60. Faça um curso de cabeleireiro que eu vou abrir um salão e você trabalha lá. Porque ele era muito bom nisso. Ele orientava a mãe dele. Ele teve uma namorada durante cinco anos. Essa namorada, ela aparece nesse documentário que eu falei que eu fiz a pesquisa. Que provavelmente eu sei que o Felipe vai colocar aqui nos comentários disponível o documentário. E mais os clipes. Como o Felipe sempre faz. Ele dá uma ajuda no canal aqui, sim. Em vários vídeos ele... Que é uma coisa que ele domina, que ele gosta. Ele sempre complementa aqui as informações. E aí ele namorou com uma moça, né? Durante cinco anos, ela coloca que ele era muito carinhoso. Ele era um cara muito dedicado a ela e tal. E aí ele começa a frequentar esse universo drag queen, né? E ele começa a participar. Ele tem amizade com o John Walter, que é o diretor que vai montar o Dreamland, né? Que é a Terra dos Sonhos, que ele vai montar um grupo de fazer cinema do it yourself. Tipo, pegue a câmera e vá lá e faça o filme. De uma galera, um bando de misfits, né? Um bando de desajustados. Só tem gente doida, filme maluco, filme grotesco, assim. E aí o que ele faz? Eles começam primeiro a participar... Eles começam em clubes de drag queen, né? E participar de concursos de drag queen. Só que uma coisa que o Harris Grain percebe, a Divine, ainda não era a Divine, que esses concursos, eles repetem os sistemas idealizados da sociedade americana. Então eram homens que eram drags com corpos perfeitos, com vestidos... Então, assim, eles emulavam a ideia da sociedade americana. A sociedade que não os aceitava também, né? Então eram drags lindíssimas, mas com corpos esguios. E aí ele começa a participar desses concursos, indo gordão, fazendo um visual mais louco, com uma coisa mais trash, assim, mais escrachada. E o pessoal começa a não gostar dele, né? Uma galera não vai gostar dele fazer isso, entende a crítica, e justamente por isso não vai gostar. Porém, um grupo de pessoas começa a se identificar com isso. Ao mesmo tempo, o John Waters começa a montar filmes com eles. Eles vão fazer um que é... O primeiro é... Acho que é Counting Rome. Aí o segundo é Ate Your Makeup, que é dois anos depois da morte do... Do John Kennedy. Pra quem não sabe, a primeira mulher que fez a Jackie O sobre o... O assassinato do Kennedy, foi ele nesse filme. Esse filme causou uma controvérsia, né? É... Chama Ate Your Makeup e eles... E a Divine, ainda não era Divine, né? Vai fazer a Jackie O e eles vão reencenar a morte do Kennedy, assim. Aí começam a vir os filmes mais bagaceiras, né? Vai vir o mundo... O mundo ou trecho, né? E aí, o grande filme que vai ser o divisor de águas dessa galera... Então eles começam a fazer sucesso dentro dessa ideia... O Dreamland começa a fazer sucesso dentro dessa ideia de fazer filme chocante e tal. E aí eles vão lançar Pink Flamingo. Mano, Pink Flamingo, ele tem lá no Iceberg, por exemplo, de filmes mais chocantes da história. Os 150 filmes mais chocantes da história. Ele tá numa camada 2 lá e tal. Mas por que o Pink Flamingos fez? E aí já começa... Então com a ajuda de um maquiador, né? Esse maquiador é que vai desenvolver o visual da Divine. Eles começam a trabalhar com esse conceito de exagerar o visual dela. Então o Glenn Reyes vai virar a Divine. A Divine é baseada numa obra francesa que conta a história de gays lutando pelo seu espaço na sociedade francesa no começo do século XX. e aí ele vai dar... A obra até é contemporânea do Sátri. Você vê algumas edições que tem o Sátri, a gente tem a introdução do Sátri e tudo mais. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão lançar esse Pink Flamingos que é a ideia de ser a mulher mais assustadora do mundo. E aí a história é muito louca porque ela tem uma galera que acha que eles são mais podres que ela e aí ela vai atrás roubar. Tem cena dela roubando... A cena dela no mercado roubando o bife, enfiando o bife no meio das pernas. Ela mata a galera. E aí nesse filme tem uma cena que entrou pra história do cinema e esse filme causou muito que é a Divine vindo e vê um cachorro e faz cocô e a Divine vai lá e come o cocô desse cachorro. E essa cena fez gente passar mal no cinema e fez com que o Pink Flamingos se tornasse o filme cult dos cults. Aí ela continua fazendo esses filmes com o John Walter, mas ela também entra pra um grupo de teatro e nesse grupo de teatro ela começa a desenvolver então é um grupo do final dos anos 60 de obras hippies, são um bando de hippies e aí era assim, eram lésbicas, gays, travestis, drag queens e eles faziam performances. Tem uma obra dela que ela lembra muito a genia aqui do Chico Buarque de Holanda que os Estados Unidos estão sendo ameaçados pela União Soviética e ela vai lá e sequestra ou ela seduz o Fidel Castro leva o Fidel Castro embora e salva os Estados Unidos. Então sempre foi uma Divine, principalmente no começo da obra dela, e nessa fase de teatro, de stand-up, ela sempre foi muito confrontadora, ela sempre foi in your face. E aí o visual icônico dela, o que ela fez? Esse maquiador sugeriu pra ela trazer aqui, raspar a cabeça até aqui em cima, trazer o cabelo aqui pra trás e puxar aquela sobrancelha, sobrancelha, não é sombra, porque ela não faz sombra, sobrancelha até aqui em cima, que é a maquiagem icônica dela. E ela vai ser determinante na mudança do padrão das drag queens. As drag queens vão entender que elas vão poder romper os paradigmas. Uma drag queen não precisa ser uma mulher. Era essa a crítica que ela fazia no começo, quando ela ia nos concursos de beleza da comunidade LGBT. E ela vai criar essa personagem que vai ser confrontadora. Então ela é uma assassina, ela é tudo que tem de ruim, mas no sentido de, não de criticar, no sentido de dizer que eles são assim. Mas pra mostrar que não era. E era essa a ideia que se fazia das drag queens, do universo LGBTQIA+. Ela vai ganhar muita notoriedade nesse grupo de teatro, vai começar a excursionar. No documentário vai falar de problemas com drogas, vai ser um momento assim que, é essa transição do final dos anos 60 e dos anos 70, que eu já até comentei nos vídeos aqui de festivais que os Estados Unidos começam a pegar pesado no consumo de drogas e de drogas pesadas, né? Vai ter um momento muito louco. Aí ela vai começar a fazer alguns filmes mais sérios. Ela vai fazer um filme que ela é esposa de um, de um homem, é... É poliéster, chama esse filme. Ela vai fazer a esposa de um homem que ele é gay. Depois ela vai fazer um faroeste com esse ator que é muito louco. assim, um faroeste que ele entrou pra história porque é um faroeste que tira o sarro dos filmes de faroeste. E a Divine sempre é naquele personagem muito louco. No poliéster, ela vai fazer um papel mais sério. Aí ela vai ter esse filme que eu te falei, que eu falei pra vocês aqui, do... que ela vai fazer um mafioso. Ela faz o Hairspray com o pessoal do Dreamland. Então, o John Walter volta, chama, eles fazem uma coisa com o orçamento. É um filme que não ficou tão famoso na época como ficou a versão com o John Travolta. Ele se tornou cult depois até em função um pouquinho da morte da Divine. Mas é um filme muito legal. Quem já assistiu o Hairspray, o original também é bem interessante, bem legal. E ela tava escalada pra ser o personagem do Ed O'Neill no Casado com Filhos, o Marry with Children. Na véspera do dia que ela ia começar as gravações que ela ia fazer o Ted Bundy, o pai da família lá do Casado com Filhos, que é depois o cara que é do Modern Family, ela vai ter um infarto dormindo, ele, o Hairspray vai ter um infarto dormindo e infelizmente vai falecer. a Divine foi muito importante porque ela rompeu uma série de paradigmas estéticos dentro da comunidade LGBTQIA+. Ela fez uma inclusão dentro de um grupo de excluídos. Então ela colocou que você não precisava ter vergonha do seu corpo, você não tinha que ter vergonha de quem você era. E interessante que o Harris Glenn ele era uma pessoa completamente diferente da Divine. Ele era um cara super doce, super tranquilo, enquanto que a Divine era uma força da natureza, uma explosão muito interessante. Dê uma olhada, olha esses filmes da época do Dreamland, Mundo Trash, o Pink Flamengo, os caras, o Pink Flamengo é um filme ruim, 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 trash, trash. Esses filmes do John Waters, essa fase do Dreamland, são muito bagaceira, é muito sala especial, porque se for da minha idade, sabe o que eu tô falando? que eram filmes de baixo orçamento brasileiros. Era bem isso aí, uma porna chachada americana, mas com temáticas muito loucas, de violência, ela foi uma personagem que botava muito medo nas pessoas, e ele era muito afiado na hora de dar as respostas, você vê as entrevistas, são muito interessantes. e ao mesmo tempo, você viu em outros papéis que ele não foi a Divine, que ele era um grande ator também, ele tinha um grande potencial, mas que o que marcou foi a Divine. Tanto que a Divine, pela revista People, como eu falei aqui no vídeo, ela foi considerada a drag queen do século XX, a drag queen mais importante do século XX. Isso é muito interessante, isso é muito importante, pra gente entender do ponto de vista cinematográfico, dessa discussão do movimento LGBTQIA+. Então é muito interessante, procura conhecer a obra da Divine. As músicas dela são interessantes, aquela dance music dos anos 80, que fica repetindo umas frases, mas sempre com umas cutucadas, tipo, mano, sai do armário, a gente tá vendo, sai do armário. No geral, as músicas dela tratam um pouco dessa temática aí, mas muito legal. Então eu recomendo você dar uma procurada na obra da Divine, né, e do Harris Glenn também. O poema de hoje, ele chama A Fantasia, eu já li esse poema aqui, viu, Ed? Eu repito muitos poemas, tá? Apesar de eu ter mil e poucos poemas, e eu tô com 500 vídeos ainda, mas às vezes, conforme a temática, eu vou repetindo, até porque, em questão de direitos autorais, e divulgar a minha obra, eu vou ler só poemas meus aqui no canal, tá legal? Esse é um poema que ele é recente, apesar de eu já ter lido, eu escrevi esse ano, e ele fala, a fantasia é um conceito de pessoas que não conseguem ter a imaginação dentro da mente. Elas precisam ver concretamente as coisas pra poder vê-las. elas não têm a imaginação, e eu vou trazer esse conceito dentro da ideia do que a Divine fez. A Divine fez uma coisa que era como um acidente de carro, não dava pra você desviar o olhar. Não era pra você imaginar, era pra você ver, era pra você sentir, era intenso, in your face, como diria em inglês. Então, vamos lá, a fantasia. Você fecha os olhos, se concentra profundamente, e as formas não se desenham, e tudo que você precisa projetar fica refém da mente consciente, que tanto engana o seu piloto a levá-lo por aí, interpretando tudo a seu bel prazer de ver, somente aquilo visível apenas aos implacáveis olhos externos, cuja verdade pode ser enganada por imagens restritas à realidade, onde as suas infinitas camadas subjetivas são soterradas ao raso da percepção e à cegueira dos olhos da mente. A Divine trouxe um mundo que muita gente não conhecia e que não conseguia imaginar concretamente. E muita gente não soube o que fazer com isso. Muito louco. às vezes a gente vai precisar disso, de romper paradigmas para algumas coisas começarem a ser discutidas, para algumas coisas. É óbvio que a linha do John Waters lá era uma realidade que talvez não seja tão real quanto foi colocado, mas o modo como a Divine, principalmente nos stand-ups dela, no teatro, ela fez você olhar, você ver aquela drag queen, ela foi considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo e o corpo dela era de 140 quilos com o vestido colado. O Jô Soares, se você parar para pensar, o Jô Soares no começo dos anos 80, quando ele tem os programas dele e ele faz aquelas personagens femininas, a drag queen, até o Capitão Gay, você vai ver uma grande influência da Divine também. Diz aí, você conhecia a obra da Divine? Você ficou interessado? Você sabia que ela era a Úrsula? Ou a Úrsula foi inspirada na Divine? Deixa o like, o dislike, coloca alguma informação que eu esqueci de dar, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.